Vamos cantar pra vocês, minha gente, Passo da Saudade. Quando eu saio do Rio Grande Pra buscar uma boiada Travesso o Campina Verde Entre serras requebradas Cada passo é uma saudade Fica pisado na estrada Por estar me distanciando Da minha querência amada Quando eu escuto os passarinhos Cantar na beira da estrada Me faz lembrar saudoso Da minha querência amada O soprou, dominuando A floresta perfumada Faz recordar minha estância O cheiro da madrugada No troteado do meu pingo Na poeira da estrada Vou cortando as cordilheiras Venho trazendo a boiada Quando chego no Rio Grande Vou saudando a gauchada Me abraço com carinho A minha prenda adorada No troteado do meu pingo Na poeira da estrada No troteado do meu pingo Na poeira da estrada No troteado do meu pingo Na poeira da estrada